Item de número 5, processo 48.500.2409, 2003-89, que se refere a recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, em face do auto de infração 34-2014, lavrado pelo SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de obras autorizadas no plano de modernização de instalação de interesse sistêmico. Relator, diretor Tiago de Barros Correa. Em 15 de 5 de 2014, a SFE emitiu o auto de infração número 34, em decorrência de atrasos na execução dos empreendimentos do plano de modernização de instalação de interesse sistêmico, otorgada a CHESF, por meio das resoluções autorizativas de número 1.523, 1.514, 2.040, 2.376 e 2.837. Em 29 de 5 de 2014, a CHESF interpôs recursos administrativos em face do auto de infração, que aplicou a penalidade de multa do Grupo 3, resultando no valor de R$ 10.771.000. Na mesma ocasião, solicitou a celebração no termo de ajustamento de conduta e alternativa à aplicação de penalidade. Em 28 de 6, o diretor de colégio Adanel decidiu não conhecer o pedido de celebração do TAC e determinou o retorno dos autos ao SFE para a conclusão da extroção do processo. E em 17 de 10 de 2016, após a análise de reconsideração, a OI, em sede de reconsideração, a SFE decidiu manter a penalidade de multa. Em 24 de 10, o processo via minha relatoria. No dia 27, eu solicitei um aparecimento da Procuradoria Federal Junta Anel. No dia 2 de 1 de 2017, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela CHESF. No dia 10 de 2, na reunião realizada na Sede Anel, a CHESF arguiu a dosimetria adotada na penalidade e como a base de cálculo que considerou o faturamento anual do período de abril de 2013 a março de 2014. Na mesma data, a CHESF formalizou as circunstâncias que entende cabíveis e relevantes para o pleito, assim recriando a redução do percentual aplicado no quesito gravidade de 50 para 10, a redução do percentual aplicado no quesito abrangente de 61 para 10, e a utilização com base no cálculo do faturamento da CHESF nos últimos 12 meses, anteriores gravaturas de alta inflação, o período de maio de 2013 a abril de 2014, e não o de abril de 2013 a março de 2014. Em 22 de 2018, o processo vê a deliberação do colegiado, todavia foi retirado de pauta, com vistas a melhor avaliar os argumentos trazidos pelo agente, em manifestação oral notadamente quanto à dosimetria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 6 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sem prejuízo de que a diretoria reavalie os critérios e percentuais da dosimetria da penalidade, com fundamento em sua discricionalidade técnica. Então, trata-se do pedido de consideração interposto tempestivamente em que a recorrente busca a revisão de valores adotados na dosimetria da penalidade para os quesitos de gravidade e abrangência do alto de inflação número 34. E, conforme relatado no alto de inflação recorrido, foram registradas as seguintes não conformidades. Então, empreendimentos que na época da fiscalização não atenderam ao prazo específico das resoluções autorizativas para a entrada em operação comercial ou foram informados pela CHES como cancelados, porém sem apresentação das justificativas de um TSRT para o cancelamento. Empreendimentos que não atenderam aos prazos para a entrada na operação comercial da resolução número 1814, os empreendimentos da 2040, da 2376 e da 2837. Então, trata basicamente empreendimentos que atrasaram ou foram cancelados indevidamente. Com vista à não conformidade NC1 a 5, resulta nos cumprimentos de prazos fixados, os respectivos atos autorizativos, para a entrada na operação comercial dos empreendimentos otorgados. E isso seja enquadramento no inciso 12 do artigo 6 da resolução 63. No recurso interposto, a recorrente apresentou a impugnação comum a todas as não conformidades, alegando que, com base das determinadas premissas, priorizou as obras a serem realizadas para minimizar o impacto na confiabilidade do sistema. E, conforme relatado, a recorrente requeriu a redução do percentual do quesito de gravidade, a redução do percentual do quesito abrangência, a utilização da base de cálculo do faturamento de 12 meses anteriores à lavatura do alto de inflação, no período de maio de 2013 e abril de 2014. Em sede de consideração, a CFE decidiu pela manutenção do alto de inflação número 34, bem como da penalidade de multa dele decorrente. Na sustentação oral, a recorrente afirmou o requisito do questionamento dosimetria com base nas seguintes motivações. Decisões anteriores da ANEL com processo de mesma natureza quanto ao percentual aplicado para gravidade e não conformidades quanto ao percentual aplicado ao quesito de abrangência. Quando a menção aos casos anteriores, ainda no âmbito do PMIS, há que se ressaltar o risco de comparar casos concretos que a rigor são distintos, na medida em que cada empreendimento tem uma representatividade perante o sistema. Não haveram que se comparar percentuais resultantes de outras fiscalizações a outras concessionárias, conforme ressaltou a Procuradoria, em contraponto às elegações de sustentação oral. Assim, por óbvio, tais precedentes não vinculam a ANEL. Todavia, retirei o processo de pauta, no intuito de melhor avaliar os quesitos gravidade e abrangência, à luz do processo de minha relatoria, citado como precedente, tanto para referir eventual similaridade para o presente caso, ou até mesmo para aprofundar o fundamento quanto à manutenção da penalidade. Por considerar que as obras que garantiam maior conformidade ou sim foram priorizadas e concluídas, a recorrente entende ser necessário revisar o percentual de gravidade de 50% da dosimetria, assim como o percentual abrangência, 61%. Então, eu passo a análise dos quesitos. Em relação à gravidade, como dito, a gente alegou decisões precedentes em processo de mesma natureza, isso é, em processo de fiscalização de outras empresas, quanto ao cumprimento das obras do PMIS. Em particular, mencionou o voto de minha relatoria, condutora decisão com substanciado no despacho 3043. Naquele caso, o fundamento é a decisão de reduzir o percentual do quesito gravidade nos seguintes termos. No entanto, considerando correta a afirmação da recorrente de que apenas 24 obras das 121 atrasadas têm alguma relação com a rede básica, observe que o potencial de risco sistema é inferior ao assumido pela fiscalização. Nesse caso, fica evidente que a gravidade considerada por conta dos atrasos também deve ser menor. Não se deve dizer com isso que a inércia do agente está justificada, mas apenas que a gravidade deve ser melhor ponderada em face da menor probabilidade de risco sistêmico. Nesse sentido, com base no princípio da proporcionalidade e no expulso acima, creio que a gravidade estaria mais bem avaliada se fosse reduzida dos 50% atuais para o patamar imediatamente inferior de 25. A intenção de vincular as 12 metrias a partir de decisões precedentes, ainda que em processo de mesma natureza, é inapropriada. No presente caso, o doutor de infração 34 apontou 47 sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, enquanto que no caso da C3E, o A33 registrou 15 sanções dessa natureza. Tal constatação, por si só, bem retrata que não são só fiscalizações, são distintas, mas também as empresas, o que torna evidente a impropriedade se comparar a casos concretos que a rigor são distintos. No entanto de buscar a reabilização no quesito gravidade, na defesa oral, a recorrente alegou, tal como sendo o presidente mencionado, que a própria fiscalização reconheceu a inexistência de danos para o serviço e para os usuários, que não houve vantagem oferida. Com vistas a mitigar o quesito gravidade, a recorrente encorre no equívoco ao embaralhar os quesitos gravidade e dano. O fato da penalidade não considerar danos aos serviços ou usuários e nem identificar vantagem a ferida não elide a gravidade da inflação cometida. A gravidade da inflação relaciona-se ao atraso configurado nos reforços autorizados e ao risco que ficou exposto o sistema. Por sua vez, os danos decorrem da materialização do risco, que no caso concreto era risco real, a que o sistema elétrico ficou exposto pela não conclusão das obras do PMIS nos prazos estipulados. Daí o motivo de que não consideração pela fiscalização. Portanto, o caso concreto não para a dúvida quanto à gravidade da conduta da recorrente. Caracterizada ainda pelos atrasos da execução das obras de melhoria, como a substituição de proteções e de juntores de transformadores de corrente e de atraso e entradas de linha, afetando a confiabilidade das substrações envolvidas. Conforme ressaltou a Procuradoria, não cabe a recorrente priorizar quais as obras e impedimentos irá realizar dentro dos prazos, mas sim realizar todas as obras que lhe foram autorizadas. Portanto, acompanho o entendimento firmado tanto pela CFE quanto pela Procuradoria de que ao descumprir os prazos constatados na resolução autorizativa, a recorrente violou obrigações constantes das condições de prestação de serviço quanto à de concessão, estando assim configurada a infração. Por outras palavras, a não se realizar melhorias de reforços otorgados no prazo estipulado, a recorrente assumiu o risco de comprometer a operação segura e confiável de suas instalações, caracterizando a gravidade da infração cometida. Na sua defesa, a recorrente pondera que, do total de 278 empreendimentos autuados, apenas 29 guardam relação com a rede básica, 46%, que os outros 149 empreendimentos, 54 correspondem às demais instalações de transmissão DIT. Alega ainda que, dos 29 empreendimentos relacionados à rede básica, 53 são reforços, e que outros 76 empreendimentos, 51 estariam associados às melhorias. Daí, com a recorrente, somente 19% dos empreendimentos autuados teriam potencial risco sistêmico. Diante dessa conclusão, a recorrente entende que a gravidade fixada de 50, para a fiscalização, deveria ser de 10. No ponto, tanto a SFE quanto a Procuradoria destacam que as obras do permisso foram consolidadas pelo INES em amplo processo participativo, com vistas a mitigar as fragilidades existentes em que não imitar a segurança do SIM. E que, após a consolidação, a NEL torgo achasse vários empreendimentos. E mais, que todos os empreendimentos autorizados são considerados essenciais para a segurança operativa do SIM. Uma vez autorizadas as datas de entrada da operação comercial fixadas, tem natureza determinativa. Assim, tanto melhorias quanto reforços nas instalações de transmissão previsto do permiso visam indistintamente a modernização das instalações de sistema, interesse sistêmico. E a argumentação da recorrente no sentido de segregar o conjunto de empreendimentos autuados, aqueles que são reforços, sem considerar que eles são melhorias, visa apenas a aplicação de um critério que é mais favorável. Logo, não merece ser acolhida. Quanto ao legado, uma vez afastada a hipótese de acolhimento do percentual de 10% completeado, resta saber se o percentual de 50 atribuído ao quesito gravidade estaria a refletir adequadamente o risco que o sistema elétrico ficou exposto em razão da conduta do recorrente. No caso concreto, de um lado, tem essa particular da inflação, a não conclusão das obras do PMI nos prazos expôs do sistema elétrico a um risco real, com a possibilidade de recorrências no sistema da recorrente, até mesmo a sua propagação do sistema interligado, risco isso que não se consumou. De outro lado, tem a particularidade do infrator que, por ocasião do loto de inflação, acumulava 47 canções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos. Nesse sentido, sem qualquer correlação à similaridade com o mencionado precedente de minha relatoria, mas tendo em conta os princípios da razoabilidade da proporcionalidade e o poder discricionário da administração na fixação dos condicionantes de penalidade, bem como as particularidades do infrator, entendo razoável, tendo a de 50% para 40% da desimetria no quesito gravidade, penalidade essa ainda menos gravosa é suficiente para alcançar, pelo menos em tese, o fim que se pretende para a sessão pecuniária, instrumento pelo qual a NEO busca educar o infrator e inibir as práticas de novas infrações. De forma legítima em relação à abrangência, no exercício da discricionalidade que lhe cabe, a fiscalização adotou como métrica para ferir a abrangência da infração a quantidade de empreendimentos de modernização atrasados, 278 em relação ao total de empreendimentos otorgados nas resoluções autorizativas, 451 resultando em um percentual de 61%. Cabe destacar que essa métrica foi adotada nos dois precedentes trazidos pela recorrente a qual foi considerada pela PF ANEL como plenamente razoável haja visto que o objetivo princípio da fiscalização era verificar o andamento do conjunto de obras autorizadas. Todavia, nesse quesito a recorrente não requeriu tratamento isonômico optou por questionar a metodologia utilizada pela fiscalização para determinar o item em abrangência. Então, aqui, vale dizer que a gente trata mais um, traz mais alguns argumentos, mas em relação à abrangência a gente mantém o método, que é um método que tem sido utilizado pela área e adotado também pela diretoria. Em relação ao faturamento dos últimos 12 meses, ainda que não abordado na defesa oral, a recorrente questionou o faturamento e, nesse sentido, o registro SFE, ao considerar o faturamento anual, base cálculo para a penalidade, utilizou as informações do balanço de mensal padronizado no período de abril de 13 a março de 14. E, no amparo do artigo 14 da resolução 63, a recorrente alegra que a SFE deveria ter utilizado o faturamento a partir de abril. Com base no seu argumento, a Chester entende que o valor correto do cálculo seria 3,2 milhões e não 3,3 milhões referente ao faturamento no período. Não desconheço que a concessionária pode, em determinado momento, dispor da informação ainda não acessível ao órgão regulador, pois que ela é quem detém e envia os dados do BMP em prazo previamente definido. É consabido que a ANEL ou a lavral determinada da hora de inflação naquele momento para fins do cálculo da penalidade mútua se vale da melhor informação disponível em sua base de dados. No presente caso, quando a lavraltura da hora de inflação, a informação concessionária mais atualizada e disponibilizada no BMP corresponde ao período de abril de 13 a março de 14. A respeito desse ponto, a Procuradoria já afirmou que em razão de o atuado não ter disponibilizado as informações relativas ao faturamento mensal mais recente, a ANEL pode calcular a multa com base nos últimos 12 meses disponíveis. Importante, diante dos inúmeros precedentes nesse sentido, considero o procedente o pleito. E aqui nesse item a gente então faz o ajuste do percentual de abrangência. Faço só o destaque que tinha um empreendimento contado errado, então a abrangência sai de 61 para 60. Um pequeno erro material que a gente mesmo encontrou. Então, feito isso, a gente traz a dosimetria aqui calculada, que vai dar em 0,27% do faturamento e o valor então da multa deixa de ser 10 milhões e acaba registrar que pena a dade ser de 9,081,675,70 reais. Então, do exposto e com base nos documentos de consenso do processo 48.500.00.24.09.2003.1989, voto por conhecer no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela CHESF em face do voto de inflação 34, lavado pela superintendência de fiscalização de serviço de eletricidade e a CFE que aplicou penalidade de multa em decorrência da fiscalização de obras autorizadas no PEMIS e alterar a multa para 9,081,675,70 reais e corresponde a 0,27% do faturamento anual da CHESF que valor a ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Eu volto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também volto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face do autoinflação 34, 2014, lavrado pela superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de obras autorizadas no plano de modernização e instalação de interesse sistêmico, PEMIS, e alterar a multa para o valor de 9,081,675,70 reais que corresponde a 0,27% do faturamento anual da CHESF. Isso que deve ser recolhido com a legislação vigente parece desnecessário. Próximo iti.